Tchau, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do G.R. Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay pra vocês de Call of Duty Modern Warfare. É uma gameplay um pouco diferente. Eu vou mostrar as camuflages que eu consegui pra M4A1. Espero que vocês gostem do vídeo e eu volto daqui a pouquinho. Tchau. 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 Pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho aí pra não perder nem o vídeo nosso. É, lembrando que eu vou começar a fazer live aí, pessoal, na Twitch TV. Eu vou deixar o link na descrição e vou fazer live também na Mixer. Eu vou deixar o link lá e vai ter os horários, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e até a próxima, pessoal. Um abraço.